Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de deixar pra vocês uma pequena reflexão bíblica que se encontra em Salmos, número 41, versículo 1, que diz o seguinte Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal Com essa palavra, Deus nos diz, cara, que nós precisamos ajudar os pobres que nós precisamos passar a mensagem de Deus, a palavra de Deus para as pessoas necessitadas Não importa se a pessoa é pobre de dinheiro, se ela tá, tipo, passando por um momento difícil Nessa palavra, pelo menos eu entendi que nós devemos atender todos que nos rondam Nós sabemos que podemos ajudá-los, podemos falar do Senhor e o Senhor livrar a vida das pessoas e por muitas das vezes, nós só passamos e não damos a mínima Esse é o dever de todo cristão, de todos que acreditam em Deus, passar a palavra dele em diante Então, é basicamente isso, rapaziada Só queria deixar essa passagem pra vocês, espero que vocês tenham gostado E bora pro vídeo Salve, rapaziada, tudo tranquilo? Aqui em Fala, mano, Poké Lock Rapaziada, seguinte, mano Hoje estamos aqui pra tá passando pra vocês uma parada muito chave, caras, muito top mesmo, mano Que é como você pode tá fazendo pra tá diminuindo o seu ping Depois da nova atualização, o pessoal tá me cobrando muito pra fazer esse vídeo Já que depois da atualização, começou a aumentar muito o ping de geral, rapaziada Confesso, mano, que tá muito difícil de jogar realmente, mano Porque o ping tá dando uns picos muito grandes, velho E tá atrapalhando muito pra você jogar Então, mano, graças a isso, eu resolvi fazer esse vídeo pra tá ajudando vocês, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo Bom, pra você diminuir o ping do seu Free Fire, você apenas vai precisar de um aplicativo O nome desse aplicativo é Netmaster Ele é muito bacana, muito top mesmo, cara, tem me ajudado bastante Eu tenho certeza que vai ajudar vocês também Bom, o link de download dele vai tá aí na descrição Caso você não encontre ele na descrição Pode procurar ele na Google Play também Basta você tá escrevendo Netmaster que ele vai tá lá, beleza, rapaziada? Bom, assim que você baixar e abrir esse aplicativo Ele vai entrar com essa mesma interface aqui Ele vai abrir com essa mesma interface aqui E bom, o que você precisa fazer assim que você entrar aqui? O que você precisa fazer? Vim aqui e teste de velocidade Pra que ele teste a sua velocidade e você descubra qual que é o seu MS de fato Com isso, ele já vai tá te mostrando o que você pode fazer E o que você precisa fazer pra melhorar a sua internet Bom, esse aplicativo é muito bacana e ele funciona de que maneira? Ele vai tá fechando os outros aplicativos que ficam em segundo plano abertos Puxando internet no seu celular Como por exemplo, WhatsApp e Facebook, entre outros Que ele sem querer fica puxando internet do seu celular Pra te enviar notificações, por exemplo E isso, principalmente na hora que você tá jogando, acaba atrapalhando um pouco Então esse aplicativo, ele vai interromper o funcionamento desses aplicativos Enquanto você estiver jogando, isso ajuda bastante Como vocês podem ver, o meu MS tá em quase 300 E isso acaba travando um pouco no Free Fire E bom, o que você precisa fazer pra tá melhorando ainda mais a sua internet? Vem aqui em aceleração de rede Ele vai tá em análise e vai tá analisando tudo que tem de errado com o seu aparelho Assim que ele terminar a análise, ele abre um pequeno anúncio E ele já processa o fechamento de todos esses aplicativos Enquanto o anúncio aparece Como você pode ver, já fica aqui ó Rede perfeita, aproveite Ou seja, ele já fechou todos os aplicativos abertos de segundo plano Basta você fechar e abrir o seu Free Fire O que eu recomendo pra você? Assim que você usar ele Nunca, mas nunca mesmo Feche essa abinha aqui, mano Deixa ela aí Que ele vai impedir do seu aplicativo tá fechando E acabar aceitando a notificação Aceitando outras coisas Puxa a internet do seu celular Fora o seu jogo, beleza? Então basta você tá abrindo o Free Fire Partir pra gameplay e é nóis Bom, já entramos no avião, mano Como vocês podem ver, mano Meu ping tá até que baixo, mano Ele tá dando umas osciladas Ainda assim, às vezes, ele chega no 100 Mas o costume dele é ficar ali entre os 30 e os 50, mano Tá muito bom Tá me ajudando muito, cara Aqui em casa tava me prejudicando muito, mano Tava tendo muitos problemas, mano Com isso Com essa questão do ping Mas graças a esse aplicativo aí, mano Eu consegui dar uma boa melhorada, mano Isso tem me ajudado muito de verdade, clã Bom, já vamos tá rushando aqui pra essa casa, mano Porque caem uns caras aqui atrás Então provavelmente vai cair gente ali em cima Na guaritinha, mano Então já vamos rushar o mais rápido possível Aqui pras casas E desenrolar o esquema aí Pai, Burr e Jer Essa cala aqui, mano Eu caio muito, velho Só que por algum motivo Tá caindo bastante gente agora aqui, mano Normalmente caia uma ou duas pessoas Eu sempre conseguia fazer uma aqui Ou duas aí, mano E sair fora Mas agora tá caindo muito nego, mano Muita gente mesmo, velho Eu não sei porque que tá acontecendo isso Mas tudo bem Ó, já tem um cara ali O maluco já botou a cara Vamos tá subindo aqui, mano E ver o que que dá pra fazer O cara tá descendo ali Todo desesperado O maluco ali embaixo Poxa, não tava achando que eu não te vi, é? Já era, mano Falou, velho Opa, não, mano Já veio uma grosinha Mano, na moral Melhor arma aqui nesse bagulho Todo mundo pode falar que, tipo É a arma que tá no meta Normalmente é a Scar Ou a M4A1 Mas, velho Na moral A grosa nunca sai De nada, mano Na moral Tipo, a grosa é muito apelo Em todas as temporadas Tá ligado? Então, tipo Pra mim a arma meta Sempre vai ser a grosa, velho Bom, enfim Como vocês podem ver O ping tá bem suave Ele tá oscilando ali Entre 30, 50 Às vezes fica até 27, 24 Isso daí, mano Esse aplicativo me ajudou bastante Ele diminuiu consideravelmente O meu ping, mano Bom, já vou aproveitar Que eu tô aqui embaixo Já vou usar aqui Esse upacolete, mano E vou caçar uma treta Só pra dar aquela Alegrada no vídeo E pá Ó, mano Já tem um cara de carro Passando aqui, mano O maluco tá na moto aqui Já vamos pegar a grosa Tentar liberar um dano nele O maluco buscou cover Certinho, mano Melhor coisa que ele podia Tá fazendo Se ele continuasse na moto Ia morrer Bom, vamos descer aqui, mano Pegar uma visão Um pouco melhor do cara Eu acabei estando Num lugar um pouco ruim Pra enxergar ele Mas tudo bem O maluco não tá me vendo Tudo bem pegar esse safe, mano Por quê? Porque o cara não vai conseguir Sair dali, mano Ele vai ficar meio desesperado Porque ele já tá sem life Falou, meu bom Vai tentar fugir de moto Provavelmente Com certeza, mano Esse cara vai acabar pegando a moto Tentando fugir E nós dar um rajadão Nas costas dele Ó lá Falou, meu bom Ah, mano Eu acho que eu vou deixar ele fugir mesmo, mano Porque ficar correndo atrás desse cara agora Não vai ser uma boa ideia O safe já tá em mim E vamos subir, mano Usar esse bagulho aqui Essa tirolesa Deixa o cara de moto lá Ah, ele que morra pro safe Tá suave, mano Sem muita preocupação Ó, o maluco já tá lá embaixo Tá suave, gente já Ainda vou até uma grosso Morri Já era Como eu falei Tem um cara ali Não dá mais pra mim fugir daqui Não tem como colocar um gelo O maluco já tá ali em cima Já era Bom, rapaziada Então foi isso Como vocês puderam ver O ping tá bem suave Tá bem tranquilo mesmo Ele não tá lagando nem um pouco, mano E essa partida aqui Ainda consegui ganhar uns pontinhos Que top, mano Então é basicamente isso, rapaziada Como vocês puderam ver O ping diminuiu bastante Não precisa se preocupar Porque isso aqui é totalmente permitido Pela Garena Não vai te dar ban Nenhum tipo de prejuízo Pra sua conta, beleza? Eu te garanto isso Não precisa ficar preocupado, beleza? Então é basicamente isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Lembre-se de deixar aquele like Inscreva-se no canal Se você ainda não for inscrito Compartilha o vídeo aí, mano Pra tá me ajudando Isso vai ser de grande ajuda Vai ser muito top, clã Então é basicamente isso Fiquem com Deus Até a próxima Fui, tchau!